A experiência que a gente tem na prática na Malhação é impressionante. É um programa que te dá muita responsabilidade. E saber da importância disso, de você estudar o seu texto, de você estar na hora, de você respeitar os colegas, de você concentrar e te ver a fim de aprender, não tem outro lugar para você aprender esse ofício do que começar na Malhação. Malhação 20 anos é talento surgindo, ensinando e fazendo história. Música